O saldo positivo, porém, em 2023, foi de 158 mil, 159 mil, vamos colocar por aí. Ribeirão Preto também reflete esse cenário otimista. Fernando Junqueira, vice-presidente do interior do Sinduscom de São Paulo, conta qual é a realidade de Ribeirão Preto e região. Fernando, primeiro de tudo, bom dia, um prazer imenso te receber aqui. Pois é, bom dia a você, meu querido amigo. Meu mais ilustre xará. É, opa, a gente tenta, né? Mas eu tenho que malhar para chegar nos seus pés. Imagina, imagina. É um prazer estar aqui representando o Sinduscom São Paulo, uma entidade de mais de 80 anos. Não só o Sinduscom, você é presidente da IARP. Da IARP também, estamos lá. Estamos lá, eu estou presidente da IARP, que tem 76 anos, e também estou lá no Sinduscom, porque eu fui diretor regional aqui um tempo, aqui na cidade de Ribeirão Preto e região, né? Porque são 74 cidades que englobam, quando a gente trabalhava na região de Ribeirão Preto. E aí eu fui convidado para ser vice-presidente do Sinduscom do interior de São Paulo, onde engloba nove regionais, mais a sede, e a gente tenta representar do melhor modo esse segmento tão importante para o emprego e para o progresso do nosso Brasil. Ah, e ninguém melhor do que você para fazer esse tipo de coisa. Você conhece bem a realidade interiorana, conhece bem como é que funciona tudo isso, né, Fernando? É, a gente tem... como a gente... eu trabalhei muito tempo na área de construção civil, eu fui diretor de obras da Construplan, né, e estou lá ainda há mais de 40 anos. Então, esse trabalho que a gente fez, a gente conheceu o estado de São Paulo como um todo. Isso é importante, porque a gente sabe as angústias e o que precisa fazer para melhorar o setor nessa região, nessas regiões, né, que cada um tem uma cultura diferente, né? Presidente Prudente é uma coisa, Rio Preto é outra, Ribeirão, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Monge das Cruzes. Você vê que a gente, Bauru, a gente engloba o estado inteiro, o estado de São Paulo, e a gente tenta representá-los. É claro que o Sinduscom, ele tem uma representação mais regional, estadual e federal. O Sinduscom é tão importante, que não é lobby que a gente faz, mas a gente tenta representar o setor quando se precisa se conversar com Brasília, se conversar com o governo estadual, se conversar com o governo municipal. Então, esse é o nosso foco do Sinduscom São Paulo. Houve uma perda aí. Primeiro de tudo, fazer uma recapitulação. A construção civil, ela deu sinais de revitalidade, já no ano de 2022, né, em 2023 ela se firmou realmente. Mas nesse final de ano, nós vemos aí uma perda, um decréscimo de 75.600 postos de trabalho na construção civil. Isso é um sinal que a coisa regrediu, que parou. Para que você responsabiliza esses números? Ó, como que a gente enxerga isso daí? Primeiro lugar, eu acho que o grande problema é os juros altos. Os juros altos, que agora começou a dar sinais aí de... Hoje deve cair mais 0,5%. É, deve cair pelo Copom, né? Opa, vamos torcer. Isso daí eu acho que pode acontecer com mais rapidez e a gente fazer acontecer o... Esse emprego voltar a continuar. O Ribeirão Preto teve uma cléssimo de 82 empregos, acho que 23, pelos dados do Caged. É muito pouco. Só que a... Pela pujança da cidade, né? Não tenho dúvida. Pela força da construção civil. Eu acredito que agora, com o programa Minha Casa Minha Vida voltando com muita força, eu acredito que a gente vai recuperar isso daí. Nós somos otimistas. Inclusive, você passou os dados para a gente, 75.631 empregos que a gente perdeu em 23, né? Só que, quer ver um dado importante aqui? Hoje o Sinduscom, o setor da construção civil, empregava 2.579.674 trabalhadores com carteira assinada. O mais importante é a carteira assinada, porque a gente cuida do nosso trabalhador com mais afinco, a gente dá saúde para ele, dá o transporte, dá uma qualidade de vida melhor para o trabalhador da construção civil. Isso chama-se dignidade, né? Você devolve dignidade. Eu acho que é o mínimo que o empresário tem que fazer para o colaborador. Dignidade. Mas esse número, Fernando, o que você atribui isso? Só aos juros, à alta de juros? Não, também é o seguinte, a gente tem muita gente do norte, nordeste, centro-americano, que vem trabalhar na construção civil. E, normalmente, em dezembro, esse pessoal, na maioria das vezes, eles vão visitar os familiares. Tem pessoas, olha, teve um caso lá na Construplã, que uma pessoa nossa lá fazia uns 10 anos, isso há uns anos atrás, que não ia visitar os pais. E a família é uma parte tão importante, ou seja, a mais importante para esses trabalhadores, e para a gente também. Lógico. Então, eu acho que isso daí foi um dos fatos que trouxe essa queda significativa para o setor. Mas, agora, acho que acredito que em fevereiro, março, depois do carnaval, isso daí volta a melhorar e a gente vai conseguir voltar a empregar com mais força. Você acha que esse ano recupera e recupera com juros e correção monetária? É, eu acho que sim. Eu acho que com essa parte do juro caindo, a construção voltando a ser importante, como sempre foi. Mas nós temos um outro problema grave, também, que a gente está esperando uma posição do governo federal, a respeito da desoneração da folha de pagamento. Isso daí é importantíssimo para aqueles 17 setores, porque isso daí o governo tem que pensar com muita responsabilidade, responsabilidade é a palavra, para que isso aí não seja um tiro no pé do próprio governo federal. O governo federal cortou, mas o ministro Fernando Haddad, que é o ministro das Finanças do Brasil, ele garantiu que vai enviar um novo projeto ao Congresso. Essa é uma grande expectativa na área de vocês. Ah, não tenho dúvida. Você sabe que a gente trabalhou muito, quando saiu essa ideia, foi no fechar das cortinas do ano, que foi falar de acabar com esse projeto, porque isso já estava aprovado pelo Congresso, pelo Senado, e acabou com o veto do presidente, então já estava resolvido. É por isso que o Brasil tem que ter uma segurança jurídica, Zé, onde o setor, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, eles têm que trabalhar em conjunto, Zé, porque senão fica muito difícil para a gente ter segurança jurídica nos passos que a gente tem que dar na Constituição Civil e em outros setores também da economia nacional. Nós temos, você falou aí que a coisa pode se aquecer muito mais com o relançamento, o ressurgimento do Minha Casa Minha Vida. Nós temos financiamento para a classe mais, a classe trabalhadora, nós temos financiamento para a classe rica, então esses dois pontos, essas duas pontas de financiamento bancário, elas estão garantidas pelo governo que faz o financiamento social, essa coisa toda. E a classe média? O FGTS. E o FGTS? É, a classe média é sempre a mais prejudicada. Exato. Eles conseguiram, o Brasil, nos últimos anos, ele conseguiu estabilizar a classe média. Talvez esteja, minha opinião, talvez está inexistente hoje, não sei como é que você pensa nisso, eu acho que o Brasil precisa olhar com outros olhos, eu acho que o próprio financiamento, eu apoio muito, por exemplo, eu tenho um segmento na minha vida, que eu acho que a área social é super importante, inclusive os financiamentos que a Caixa, que a CEF, que é o maior financiador desse, que é um banco federal, e junto com, é claro, com a ajuda do fundo de garantia, que é importantíssimo. Por isso que o setor, ele olha com muita responsabilidade nos recursos do fundo de garantia. Por quê? Para esse dinheiro não ir para outros lados. Ele tem que ser para financiar, realmente, a construção, a vida, o sonho da pessoa. Porque não existe... Outro dia eu estive visitando uma comunidade, algumas comunidades na cidade de Ribeirão Preto, é uma tristeza imensa, porque você não vê a família, o poder municipal tem feito escolas aí e tal, e muitas pessoas não têm o que comer, vão buscar refeição, aí o filho chega na sua casa, a mãe, porque tem sempre um número grande de filhos, infelizmente, não pensa, tem que raciocinar no dia, e no que pensa, para essas crianças, para o futuro dela. Então, tudo isso daí tem feito, que dá um apoio. Então, eu achava, na minha opinião, eu achava que o financiamento tinha que ser 100%, durante a construção do sonho dessa pessoa, ajeitar um jeito de fazer, junto com o governo federal, o Ministério da Fazenda, etc., um valor que o cara não tivesse que pagar o aluguel durante a construção, ou o aluguel pode até pagar, mas não teria que pagar a caixa, e nem a construtora, porque, normalmente, a caixa financia 80%, sobra 20% para a construtora, eles estão tentando ir para 90%, mas sempre vai e volta, e isso daí poderia trazer uma rapidez maior nessa hora. Mas são sonhos que eu tenho, que o governo pensa, mas nunca tem dinheiro para isso daí, e é uma parte importante para caramba. Uma medida dessa traz um alento econômico, financeiro, para quem, para quem, o trabalhador, imagina se ele não tiver durante a construção que pagar o edifício, o imóvel que ele está comprando, poxa vida. Eu acho que a pessoa que compra, que adquire um imóvel, ele não quer nada de graça, ele só precisa ter renda para poder pagar, se ele não tiver renda, como é que ele vai conseguir, porque a pessoa menos, que está indo, menos, como é que fala, menos, que não tem tanta condição, ela é mais responsável para pagar as contas. Você pode ver o Reunera Brasil, esse negócio que o governo federal está fazendo para acertar as contas, não sei o que você acha também, existe uma responsabilidade desse pessoal de estar com o nome limpo, que eles falam. Agora, você vai pegar um financiamento, muitas vezes, se a pessoa deve uma conta de luz, R$ 20,00, a caixa já... Por quê? Faz parte do sistema dela, ela tem um certo... Ela tem o caminho dela, ela tem a organização, tem a governança dela, ela tem que seguir os segmentos do que foi resolvido na gestão da Caixa Federal e de outras também. Então, eles são muito rigorosos em termos de... Isso aí aconteceu, quando me recordo, em 1992, quando eles faziam casas, quando chegava em uma cidade que tinha... Olha, vou te dar um exemplo, isso é realidade. Cidade com 10 mil habitantes, faziam lá 400, 500 casas. Para quem morar? Para quem morar? Então, isso foi lá na década de 1990, no governo Collor, existiu muito disso no Brasil. Chegava em casa para todo lado e depois, quem que ia morar? Quem que ia pagar? Por isso que nós estamos cheios de elefantes brancos espalhados por aí. É, não tenho dúvida, eu acho que tudo isso daí... Em 2018, eu fiz um... Acabei um projeto em Ourinhos. Eram 500 casas do Minha Casa Minha Vida 1. O grande problema, hein? Mais um problema. É achar pessoas que estavam prontas para adquirir o imóvel. E muitas pessoas pegavam aquele imóvel. Eu, durante a obra, depois que entregou, o cara já tinha revendido a casa com contrato de gaveta. Então, eu acho que o Brasil, ele precisa mudar culturalmente, nós precisamos mudar a cultura do pessoal. Tem muito, mas precisa de educação, precisamos realmente fazer acontecer para esse pessoal uma mudança, quebrar a cultura deles, que a cultura que, coitados, nem tiveram, porque eu estava escutando aqui no programa anterior a respeito do feminicídio, o que essas crianças e essas mulheres sofrem no dia a dia, nessas lugares menos privilegiados. É muito complicado. E também, não pensa que não existe isso na Zona Sul, na Zona Aleluia, existe em todo lugar. Então, essa conversa que a gente teve, que eu estava assistindo o programa aqui há pouco, é um negócio superimportante. doloroso, é uma coisa que dói muito. Eu vi que você ficou com o coração partido da hora que você escutou esse texto. É terrível, você vê um crescimento absurdo da violência contra a mulher, do feminicídio, do estupro, é terrível. Mas é isso aí. É. Fernando, você lembra quanto que faturou a Agri Show em Ribeirão Preto, nos últimos anos? Foi 12 bilhões. 12 bilhões. Foi 12 bilhões. E Ribeirão Preto é considerada a capital do agronegócio. Você tem uma noção do quanto que mexe com o dinheiro, a movimentação financeira, econômica, financeira, da construção civil? Aqui em Ribeirão Preto, você fala? Aqui em Ribeirão Preto. Eles falam que não tem vagas de hotel, mas a gente vê muita, fora a Agri Show, que é superimportante para a cidade, para a região, é muito importante. Não é importante, é muito importante. A gente vê que a ocupação dos hotéis, realmente, isso daí puxa para a construção civil. Porque as pessoas vêm, elas vêm conhecer a Agri Show, ver uma cidade como Ribeirão Preto, porque, para nós aqui, a gente acha que nunca está bom, que nós temos... É claro que nós temos problemas, mas as pessoas vêm de fora. A semana passada, estive com o pessoal de Mato Grosso, e eles vêm em Ribeirão Preto, apesar de hoje, por exemplo, já saíram os corredores de ônibus, teve algumas mudanças estratégicas na cidade, na gestão da cidade, que a pessoa, ao menos o aeroporto nosso, precisa melhorar muito. Nós não temos voos, é uma reclamação muito grande. E o que acontece? Quando essas pessoas vêm na Agri Show, eles vêm em Ribeirão Preto. E o investimento, parece que não, os estandes de venda das empresas, eles são sempre... Opa! Tem escola de medicina, tem escola de engenharia, tem agronomia, vamos trazer o nosso filho para vir estudar em Ribeirão Preto? É claro que nós temos as dificuldades nossas. Mas, olha, isso ajuda muito. Eu tenho cliente de Poste Caldas, temos clientes da Alta Mergiana inteirinha, Uberaba, Uberlândia, que é um... Que investiram aqui. Que investiram em Ribeirão. Então, o investimento, os números, assim, eu acho que eu não tenho para te passar um número exato, eu também não tenho esses números. Mas eu vou procurar saber e depois eu te passo. Mas esses números devem ser extremamente superativos e maiores que os números da Agri Show. Portanto, o Ribeirão Preto é também a capital. É porque a gente tem que pensar, a Agri Show vende 12 bi aqui, mas depois... E os negócios que ficaram para o futuro? Que nasceram aqui na nossa cidade? E o apoio que lhe dá para o setor que foi tão castigado durante a pandemia, foi hotéis, restaurantes, hotéis, no geral, o que a cidade foi classificada, a Agri Show dá um alento. Porque quando ela volta, quando ela retornou, a gente teve uma situação melhor. Apesar que a gente está ajudando pelo Sindicol também, o pessoal, em termos de logística para chegar, que é um dos grandes argumentos que a Agri Show tem, porque a parte de hotelaria, a parte de bem-estar na cidade, eu vejo muita reclamação que os custos aumentam muito. Lei da oferta e da procura. É que nem preço de álcool. Hoje, o preço do álcool está em um valor bacana, bom para o consumidor e ruim para o zineiro. eu acho que tinha que ficar baseado. Bom para quem produz e bem para quem consome. Então, tudo isso daí, Zé, são coisas que vão acontecendo, o Brasil vai amadurecendo, a cidade vai amadurecendo, os setores vão amadurecendo. E a gente sabe, construção civil, o momento é de otimismo, a gente acha que a gente pode seguir novos passos. Ribeirão Preto é considerado uma cidade de alto nível de qualidade da construção civil e isso, o que que traz? Que é o mais importante que a gente faz. Nós temos o Senai para fazer a qualificação dos colaboradores, que isso é importantíssimo para o setor crescer. Qualifica, não é, quem está trabalhando. Por exemplo, por que que todo mundo, por exemplo, o agronegócio está indo bem? Produtividade. A construção civil precisa ir atrás da produtividade e quebrar a cultura de quem compra os imóveis. Hoje, por exemplo, a gente viaja, a maioria dos prédios são feitos com alvenaria estrutural ou com algum produto industrializado e, internamente, usa-se o drywall, que é muito mais rápido, a obra fica mais limpa e pode trazer um custo-benefício. Ah, não, porque drywall vai... Não, no mundo inteiro funciona assim. Então, essa quebra de cultura, quebrar esses paradigmas da indústria da construção civil vai ser um dos grandes desafios que a gente está tendo nos últimos anos e nos próximos. O importante é que 2024 é marcado por esse otimismo que você está trazendo aqui para a construção civil, que é um ponto de referência econômica para a cidade, não tem a menor dúvida. Eu acho que a sociedade civil é muito importante, por isso que hoje eu estou na Associação Engenharia, estou no Sinduscom São Paulo, junto com o Secov, com a Abrainc, com a Sebic. Nós estamos todos unidos e para a gente poder fazer o setor realmente crescer e com ponderação, com bons custos. O custo de Ribeirão Preto do imóvel hoje, Zé, ele é incrivelmente um dos mais baratos do Brasil. Então, para as construtoras continuarem trabalhando, ela vai precisar quebrar uma fase de preços e, por exemplo, o alto padrão que a gente fala chegar em 10 mil. Só que Campinas é 12, 15, São Paulo é 20, 25. E como é que você vai conseguir esse milagre? Ah, nós vamos ter que trabalhar bastante. Vai ter que dar os seus pulos. Fernando, Fernando Junqueira, muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Zé, eu quero agradecer muito a você, esse espaço. Eu acho que a gente pode falar, que a gente se conhece há muito tempo e que os meus caminhos que eu tive, que ontem eu cheguei, que eu era um diretor operacional da empresa Construplan, cheguei em Ribeirão Preto e os primeiros passos que eu dou para a área institucional, para a área social, eu aprendi com você e com o Jarlene. Isso lá no Conectado. Isso, para mim, foi um... E eu estou sempre, quando eu tenho algum problema, eu gosto de escutar o teu programa, porque a gente aprende. É claro que a crítica precisa, a crítica precisa, ela é construtiva e ela precisa acontecer, porque se estiver tudo bom, não está bem para ninguém. para todo mundo. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. E para você também que nos acompanhou até agora, muito obrigado. A gente volta amanhã no mesmo horário, bate local aqui. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto